olá pessoal beleza mais um vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu viro a ferragem dentro da obra que o pessoal aí que assiste nosso trabalho nosso canal aí é sempre já vê a ferragem pronta né tudo certinho tudo organizado mas não sabe que pra isso também a gente tem que fazer bancada dentro de obra né tem que ter a chave para virar os ferros tem ferro de vários diâmetros tem estribos de vários tamanhos aqui nessa obra mesmo a gente vai trabalhar com vários estribos então a gente tem que ter uma botada dentro da obra para fazer esse trabalho então eu queria mostrar pra vocês hoje agora no início da obra a gente está fazendo a ferragem na sapata corrida isso aqui é um estribo que ele dá 54 por 9 certo e para isso tem que ter uma peça para virar esses ferros certo esse aqui é 5.0 esse ferro aqui toda a obra a maior parte dessa obra vai ser tudo 5.0 e aí eu queria mostrar pra você é o nosso equipamento aqui que a gente usa para virar os ferros beleza então nos acompanha aí eu vou fazer algumas demonstração pra vocês aqui e lembrando se gostar do vídeo dá o joinha se inscreve no nosso canal aí que nosso canal é só obras tudo sobre obra que você tiver curiosidade de saber sobre obra e da nossa maneira eu mostro pra você um passo a passo da nossa maneira eu acredito que esse trabalho nosso vem ajudando aí muita gente beleza então vamos lá eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço bom pessoal nosso equipamento é esse aqui é aqui ó está o ferro que a gente vai fazer o estribo então aqui ó coloca aqui por trás certo esses furos aqui representa cada furo desse representa uma medida no caso a gente está fazendo aqui com 9 beleza então aqui ó daqui dessa volta pra aqui dá 9 centímetros então é o que a gente vai fazer beleza aqui ó é simples basta fazer isso tudo isso aqui ó então essa aqui é a parte feia da obra que ninguém vê né a gente mostra aí pra vocês o passo a passo e tudo mais mas essa parte aqui também é importante vocês verem pra você ir tendo a noção do que é uma obra beleza aqui ó basta ir fazendo isso lembrando como eu falei aqui são as regulagem então aqui ó prendendo daqui pra cá pra essa volta quando ele fecha a volta aqui dá 9 centímetros certo quando tem que ter esse essa parte aqui ó travando porque quando esse essa alavanca vem aqui que faz esse movimento ela puxa o ferro pra frente então se não tiver essa trava aqui com uns 9 centímetros ela vai sair da medida beleza por isso tem que ter isso aí aqui ó faz a mesma volta e por último faz aqui ó ficou o estribo no tamanho que a gente precisa beleza lembrando que essa ferragem aqui ainda foi daquela que a gente precisa que vem uma enrolada né então a gente é tá desenvergando tudo pra tá fazendo os estribos mas o proprietário aí já comprou o outro ferro reto que aí torna mais rápido ainda pra gente tá fazendo esse trabalho mas por enquanto os primeiros estribos a gente tá fazendo ainda com aquela ferragem que vem o rolo beleza mas é isso é continua aqui vamos fazer mais um e a gente vai começando mais um pouco aqui ó é faz esse procedimento aí pra você que não pegou ainda lembrando pessoal que aqui também sai ó essa peça aqui ó sai se caso for um ferro mais grosso passar aqui certo aqui até 10 milímetros até 10 milímetros a gente consegue virar nesse aqui se for um milímetro maior a gente faz o uma outra com a outra ferramenta mas esse aqui essa primeira etapa da obra que a gente tá fazendo os estribos essa ferramenta aqui é a correta beleza então aqui a mesma coisa lembrando aí que eu conto aí com a ajuda de vocês pra tá divulgando nosso trabalho pra você que quer fazer sua obra do zero aí agora chegou uma oportunidade pra você fazer isso né porque eu sempre peguei uma obra de obra aí pela metade né vocês sabem que acompanha nosso trabalho agora eu vou mostrar pra vocês uma obra do zero então até essa parte aí de fazer os estribos eu quero estar mostrando pra vocês também e aqui vai ser mais acredito que mais de 300 desse aqui que a gente vai ter que fazer beleza então é isso aí um forte abraço fica na paz e aí e aí e aí